Reguinho da STM, menor da PG, mais uma pra elas De menor de idade, com dinheiro no bolso De menor de idade, com dinheiro no bolso E elas chamam no direct pra vir atrás do pai do torre E elas chamam no direct pra vir atrás do pai do torre De menor de idade, com dinheiro no bolso De menor de idade, com dinheiro no bolso E elas chamam no direct pra vir atrás do pai do torre E elas chamam no direct pra vir atrás do pai do torre De corrente de ouro, que te dá lacoste De corrente de ouro, que te dá lacoste E ela vem atrás do pai pra dar um pião na minha poste Ela vem atrás do pai pra dar um pião na minha poste De corrente de ouro, hit da lacoste De corrente de ouro, hit da lacoste Ela vem atrás do pai pra dar um fial na minha pós Ela vem atrás do pai pra dar um fial na minha pós Se tu quer colar com nós, eu te dou a resposta Se tu quer colar com nós, eu te dou a resposta E tu rebola, joga e tu rebola, joga e tu rebola Joga se quer colar com a nossa tropa E tu rebola, joga e tu rebola Joga DJ GP, lança mais uma E nós estoura, joga e tu rebola Joga e tu rebola, joga e tu rebola Se tu joga se quer colar com a nossa tropa Oito rebola, joga e tu rebola Joga e tu rebola, joga e tu rebola Joga DJ GP, lança mais uma E nós estoura DJ GP, lança mais uma E nós estoura Medinho da STM, menor da PG Mais uma pra elas Zprograma e tu rebola, joga e tu rebola, joga e tu rebola, joga e tu rebola causa nova Joga e tu rebola, joga e tu rebola, joga e tu rebola pá